Fala galerinha aqui assistindo meu canal, bom dia! Eu estou aqui na casa da cliente para a gente fazer um reparo aqui Desculpa, eu tenho que estar fazendo banheiro na cliente aqui E para fazer a substituição aqui desse reparo na caixinha de descarga de arma É o reparo aqui Reparo esse aí O que vai ter que ser feito? Vai ter que tirar ela do local Desmontar todinha aqui E colocar a nova nesse local aí E fazer a viação Vou registrando até pouco como eu mostro para vocês aqui Beleza? Galerinha, foi feita a substituição E o regulado vocês estão vendo aí Regulado Agora aqui eu vou... Vai entrar aqui para vocês verem que está bacaninha Ó! Tem um bofeno Viu? Viu? Tá regulado Olha assim, regulado Tudo regulado assim No seu interior Beleza? Agora vou fazer a instalação dessa ducha de gente aí ó O ponto dela está aqui ó Aí eu vou instalar ela aqui, montar ela Depois eu vou mostrar para vocês quando vai ficar Beleza? Fala galerinha, beleza? É... Coloquei a ducha aqui Vocês estão vendo aí ó Aqui no lugar Agora vou testando aqui Para vocês verem Ó Beleza? Ficou bem bacana aí no local Um lugar que... Não existe aí ó Já abriu Que eu coloquei o... O músico dela aí Então ficou bem bacana Então galera, dá aquele like para ajudar o canal A divulgação Comenta Compartilha aí Ajuda nós aí Deixa teu comentário lá embaixo Clica nos sininhos aí Certa todas as notificações Para vocês verem todos os meus vídeos É... E dá força para nós aí Beleza galera? Rodrigo todo É nóis aí